Oi, gente! Tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um vídeo, graças a Deus! E o vídeo de hoje é o quê, meu povo? Produtos acabados, porque assim a gente compra, mas a gente também usa, menina, a gente acaba os negócios aqui. Então tá aqui minha sacolona, meu povo! Terminou muita coisa aqui e eu vou mostrando. Tem coisinhas acumuladas aqui, mas eu quero dar uma zerada nesses produtos aqui. E muita coisa eu joguei fora, mas o que tá aqui, vamos dar uma aproveitada e eu vou falando rápido, tá? Vai fazer um pouco de barulho, porque eu vou jogar aqui do lado, que eu já vou descartar essas embalagens, ficar guardando essas coisas aqui. Já deu, meu povo! Mas eu quero mostrar pra vocês o que eu tô usando, o que eu usei, e eu vou falar pra vocês se eu compro novamente ou não. Eu amo esse tipo de vídeo, porque ajuda muito a gente, né, gente? Eu amo a assistência das minhas amigas e tudo mais, porque aí elas influenciam a comprar ou não, né, meu povo? Porque se o negócio não prestou, eu já fico o pé atrás. Mas aí eu nem compro. Mas se as pessoas falam que é bom, né, aí eu vou lá e dou um voto de confiança também e vou lá e compro. Então vamos começar, né? Vamos começar, vamos chamar a vinheta e vamos começar. Gente, eu vou começar com o enxaguante bucal, que tem bastante aqui, minha filhinha, escovamos os dentes. Esse daqui é o Colgate Plex Ice Infinity. Ele é muito bom, esse aqui é gigantão, gente, um litro. Compre a ver de novo. É o mesmo, é de 500ml. Ele também compraria, gente, ele é muito bom, faz o papel dele, refresca, né, deixa o alto bom, beleza. Mas o Colgate, já esse aqui é o Fresh Mint, também é muito bom, só que tem um que eu prefiro, se tiver aqui, algum que seja o que eu prefiro. Mas assim, esse também é muito bom, compraria novamente. Então só tá dando aqui os enxaguantes bucais de começo. Esse aqui é baratinho, mas esse Fresh Mint arde, mas é muito bom. Mata logo as bactérias todas, maravilhoso. É muito bom, indico demais. Tão bom que tem dois aqui, tá? Acabaram. Muito, muito bom. Agora vamos lá, acho que acabou. Não, acabou não. Tem esse aqui, ó, mais um. Agora esse de 250ml. Do Plex Ice Infinity. Compraria, vocês já perceberam, né? Compraria de novo várias vezes. Aí agora vamos entrar para alguns produtos mais assim. Gente, eu amo, absolutamente amo esse instante aqui, que é o Instante Nutrição Reparadora. É um shampoo. A linha dele toda é maravilhosa, meu povo. Infelizmente, eu acho que vai sair de linha, porque eu gravei a revista Eudora Ciclo 1 e não vi esses produtos lá. Então eu tô, assim, muito triste. Muito triste mesmo. Porque meu cabelo ama. Tá uma porcaria porque tá molhado, gente. Ai, se é cama, enfim. Mas meu cabelo gosta, né, gente? Então tá aqui. Eu acho que vai sair de linha. Vou fazer um estoque, sim, porque eu amo esse produto. Eu, minhas irmãs, tudo, amo esse produto. É muito bom. Ele é livre de parabéns, de sal, de petrolato. Incrível. É dois cabelos. Muito bonito. E não pesa. Limpa bem. Vou comprar de novo. Esse daqui, gente, é um sabonete Johnson, hora do sono. Gosto muito dele. Eu dou banho no meninem, às vezes, com ele. Eu vou intercalando. Tem na Natura, tem esse. Mas, assim, eu priorizo esse pra dar banho nele à noite. Porque ajuda a relaxar e tudo mais. Então, esse tá super aprovado. Eu gostava muito da colônia dele, mas saiu de linha. É uma pena. Desodorante Dove, meu povo. Amo esse daqui. É o meu favorito em aerosol. Eu amo esse cheiro. Ele é incrível. Eu compraria novamente. Tá aqui, gente. Esse daqui é um instância. Ameixe, pralinei e cauda de banho. Quando eu vi esse lançamento aqui na Eudora, há um tempo atrás, eu quis logo comprar. Quando surgiu a promoção, eu comprei. Eu achei, menina, que é ameixe pralinei. E, meu Deus, meu banheiro ia ficar infestado desse cheiro. Menina, não. Tá, não. Mas, é bom, né? Não é perfeito. Assim, comprarei se estivesse numa super promoção. Mas, assim, pagando o preço cheio dele, não pago, não. Porque é um sabonete até que comum, assim. Não deixa aquele cheiro maravilhoso. Então, assim, não vale a pena investir tanto. Na promoção, a gente investe. Então, só compraria na promoção. Próximo é esse daqui, do patinho. Gente, esse daqui é o show de banho. Esse que usou pro meu marido. É... Testei uma vez, mas, gente, eu achei muito fraquinho o cheiro desse. Então, você paga caro só pelo pato. Vai pagar o pato. Menina, não. Eu não achei que ele é muito bom. O cheiro dele é fraquinho. Enfim, gente. Nem um sabonete baratinho, assim, né? Presta mais. Eu achei. Ah, gente. Enfim. Não, não. Comprar por causa do pato, não. Próximo é esse aerosol. Meu marido usou. Ele comprei ele de novo, com certeza, porque é bom. Gente, próximo é esse gel de limpeza da Nina. O que é que acontece? Gosto dele, mas não é um gel de limpeza pra usar todos os dias. Pelo menos não a minha pele. Eu acho que dá uma ressecadinha, gente. Ai, meu cabelo tá... Ai, sim. Pronto. Tá. Eu não acho que esse produto é um produto pra usar todos os dias. Pelo menos para mim. Porque ele tem ácido salicílico. E eu acho que ele deixa um pouco... É... Ressecada a minha pele. Essa palavra é. Ressecada. Deixa a pele um pouco ressecada, então... É aquela coisa. Compraria, mas pra usar isso praticamente. Não fazer a minha rotina todos os dias de quem quer comer, entendeu? É isso, menina. Ai, temos, gente. Esse lenço umedecido da Nidys. Comprei pra testar lá na Drogazil. É... No meu bebê. Ele não tem álcool etílico, não tem parabeno. Ele tem extrato de oliveira. É dermatologicamente testado. Então, trouxe aqui só pra indicar pra vocês. É muito bom. Compraria mais vezes, mais vezes, mais vezes. Próximo é esse aqui, ó, gente. É o sabonete de castanha. É meu marido que usou. É muito cheiroso. É muito bom. Eu prefiro o sabonete líquido. Claro que eu uso, às vezes, sabonete em barra. Mas eu prefiro líquido. Esse aqui foi ele que usou. É muito bom. Bem cheiroso. Ao contrário do pato, né, menina? Ao contrário do pato. É melhor. Esse é melhor. Próximo é esse. Maravilhoso. É uma maravilha esse daqui. É o sabonete líquido da Ativa. Eu não sei se esse é o meu segundo. Não sei se no outro vídeo de acabados eu mostrei um desse. Mas, gente, eu tenho mais um no meu banheiro que tá pra acabar. Gente, desculpa. Minha edição tá horrível hoje. Enfim, eu tô meio flutuando aqui. Mas esse produto é muito bom. Compraria de novo e de novo e de novo. Eu acho que tá saindo de linha. Mas eu vou te caro que eu. Esse cheiro é um dos cheiros mais deliciosos, frescos da vida. O melhor. Um dos melhores. Eu amei. Próximo, gente, é esse Alce aqui. Que eu acho que é uma edição especial. É o Alce Summer Crush. É edição limitada. E isso é o Three Minute Miracle. É o Três Minutos Milagrosos. E, gente, é maravilhoso. Eu amo isso aqui. Quando você tá com pressa, quer fazer uma hidrataçãozinha básica, quer deixar o cabelo mais bonitinho, mais esmaiado, amo. Tem gente que diz que te traga o cabelo, que tem parabéns, não sei o quê. Gente, não sei. Eu gosto. Compraria de novo. Esse é edição limitada. Mas, assim, o Alce no geral eu gosto bastante. Próximo é esse gel, esse mousse, é, miscelar, espuma de limpeza. Eu usei, meu marido usou, saiu até um negócio aqui. Eu gostei bastante, gente. É um produto muito bom. Mas o que que acontece, gente? É, esses últimos tempos eu tô sentindo que minha pele tá precisando de coisas mais potentes. Eu amo os baratinhos. E esse é um baratinho que realmente funciona. Mas, meu povo, a idade tá chegando. Tô sentindo necessidade de investir um pouco mais em produto de pele. Por isso, talvez eu não cumpre de novo. Mas, assim, eu compraria super se eu não tivesse sentindo essa necessidade de comprar produtos mais potentes pra tratar a minha pele. Mas, assim, ambos baratinhos. Então, super indicado, tá? Só não compro por agora porque eu tô querendo investir em algo mais pesado pra skin care. O próximo, meu povo, é esse Secret Powder Protect. Esse da Secret. Eu apaixonei nesse produto, gente. Muito bom. Chega a manchão aqui. Mas ele é maravilhoso, gente. Compraria de novo, mas eu achei que ela acaba rápido. Eu achei que isso aqui acaba num palo, num tapa, menina. Mas eu compraria de novo. Esse aqui eu achei o cheiro maravilhoso, que é de cotton, né? Algodão. Eu amei. Vou comprar de novo, sim. Mas eu vou economizar. Próximo, gente, é esse daqui. Que já tá acabando. Tá lá no meu banheiro ainda, que eu botei no banheiro. Que é o refil do sabonete líquido em gel de cereja e avelã. Gente, sinceramente, eu não achei que tem cheiro de cereja e avelã de jeito nenhum. Pra mim tem cheiro de folha de pitanga. Na minha casa tinha um pé de pitanga. E a folha em si, quando minha mãe fazia chá. Ou então, quando eu amassava, sentia aquele cheiro verde de folha de pitanga. É um cheiro que, se você já sentir, você vai reconhecer. Então, assim, eu não compraria. Tem nada de docinho. Tem nada de cereja. Tem nada de avelã aqui, não. Não compraria de novo. Achei propaganda enganosa, verde, fresh herbal. Nada de cereja e avelã. Não compraria. Próximo, meu povo, é esse hidratante, Florata Blue. Ele disse que hidrata 48 horas. Tem uma fórmula nova. Mas, gente, não acho que hidrata 48 horas, não. Ele é um hidratante muito fininho. Quase ralinho. Esse tanto aqui não deu pra sair, tá, gente? Mas, assim, ele é mais cheiroso que o perfume. Menino, ele fixa o cheiro. É como se fosse uma loção perfumada. Isso, ele é. Porque o Florata Blue perfume não tá com nada. Mas esse hidratante aqui é perfeito. Compraria de novo, sim, pra usar com Florata Blue. Pra potencializar. Mas, é que isso aqui hidrata, amiga? Não, não hidrata, não. Pelo menos na minha pele, não acho que hidrate, não. Não acho que é hidratante. Acho que é uma loção perfumada. Compraria de novo pra perfumar. Pra hidratar, não. Ele tá escorrendo aqui. Ele é tipo um aguinho. Ele é bem levinho. Ele entra rápido na pele. Parece um negócio ralos. Sabe a pessoa que pega um hidratante e você bota água? É tipo isso. É mais água do que outra coisa. É. Próximo, meu povo. Olha, menino. Mais hidratante. E esse é o meu favorito. O Door Control. Esse é perfeito. Indico demais. Se você quer um maravilhoso que tira cheiro de cebola, esse aqui é o melhor. O Door Control. Então, super indico. Super indico. Deixa eu ver o que mais. Próximo. Aqui. Esse daqui. Chega tem água. Botei água, sim. Pra usar até a última gota. Porque eu compraria outro. Eu acho que até vou guardar essa embalagem pra comprar o refil. Que é o ameixa com sabonete líquido para as mãos. Usei nas mãos? Não. Usei no corpo. Por quê? O de corpo dele é menor. Como eu expliquei pra vocês. Se você assistiu meu vídeo passado. Vocês viram que eu falei que o de corpo não tem um cheiro tão bom quanto esse. É o mesmo cheiro. Na verdade, não é nem que é o cheiro do amor. Esse daqui fixa mais. Gruda mais, tá? Então você fica cheirosa. O banheiro fica todo cheiroso. O de corpo não fica assim. Então assim, vou comprar esse sim pra usar no meu corpo. Porque, menina, fica muito cheirosa. Muito mais do que o próprio corpo deles. Maravilhoso. Fora que tem 400ml. Compro de novo. Até vou deixar aqui, menina. Vou deixar aqui do meu lado porque eu vou comprar o refil dele. Eu amei. Amei. Comprei ele de novo mil vezes. Próximo, gente. Mais um shampoo. Tô dizendo, menina. Eu amo esse produto. Hoje em dia, criatura. Por que você vai tirar? Ele é maravilhoso. Deixa o cabelo super bem lavadinho. Apesar de não ser um shampoo transparente, ele é prelado. Ele lava bem e não pesa. E deixa o cabelo com cara hidratado. Sem pesar. Coisa mais linda. Amo. Por isso... Eu não tô usando ele. Por isso tá essa farofa aqui. Mas ele é ótimo. Próximo é esse fixador de maquiagem. Amo. É baratinho. Comprei de novo. Ele é um fixador aerosol. Tá vendo? Eu gosto de fechar com chave de ouro. Depois que eu passo a bruma, ela seca, eu venho e selo toda a maquiagem com um produto assim. Não importa se é esse ou qualquer de outra marca. Eu acho que dá, assim, um tchan final. Então, pra fechar a maquiagem, eu acho que tem que ter um desses aqui. Eu acho que fica incrível. Um desses. Qualquer um. Você entendeu, né, gente? Sendo aerosol, tá maravilhoso. Aí tem o, gente, esse aqui que tá todo sujo aqui, que deve ter algum batom, alguma coisa. Minha, deve ter algum batom aqui. Mas vamos lá, ignore. É o Del Milk Beauty Sensitive. Esse daqui, gente, é um desodorante aerosol que vocês podem ver. Não gosto. Não gostei. Não vou comprar de novo. Gente, os produtos da Nivea, os aerosols da Nivea não dão certo pra mim. Não é que eu fico com CC, não. Mas o negócio, sai negócio muito branco, sabe? Mesmo que eu agite, ele sai aquele negócio branco. Fica todo branco, menina. Não, não, não. Não gostei, não. Não vou comprar de novo, não. Já esse aqui, ó. Instance, sem perfume. Ele é ótimo, mas ele tem cheiro. Entendeu? Tá dizendo que ele não tem perfume, mas ele também não adianta cheiro. Tem cheiro estranho. Mas eu compraria, gente. Né? Um tempo que eu tava meio enjoadinha, eu tava usando ele. Mas mesmo assim, não é que ele não tem cheiro completamente. Enfim. É. Dove maravilhoso, como eu já mostrei pra vocês. Comprariam um milhão de vezes, porque eu amo. Próximo, shampoo longos e fortes da linha Fio Profissional da Jequiti. Muito bom. Gente, ninguém fala dos produtos de cabelo da Jequiti. Eu amo Jequiti, menina. Amo isso. Produtos também de cabelo são ótimos. Esse shampoo é incrível. Eu amei. Ele tá dizendo que ele preserva o comprimento do cabelo. É. Não corte, menina. Trate aqui, tem escrito, ó. Cabelo é outra vez mais resistente à quebra. Fios mais fortes. Enfim, ele é ótimo. Compraria de novo. Vou correr. O produto tá ficando longo. Próximo é esse daqui. É o Babaloo Shampoo. Gente, gostei. Foi a questão limitada, né? No meu banheiro ainda tem um condicionador. O condicionador não... O condicionador... Eu não amei tanto. Gente, me perdoe. Eu tô com a dicção péssima. Já falei. Mas é isso aí. Esse daqui é o cheirinho de morango, que é muito cheiroso. Gosto muito de shampoo, mas o condicionador eu não gostei tanto. Então tá lá rolando. Não condicionar direito meus cabelos. Não fica o cheiro maravilhoso. O shampoo é bem melhor do que o condicionador. Não compraria porque não tem mais pra vender. E se tivesse só o shampoo, menina. Mas o condicionador... Já tô adiantando. Quando ele aparecer aqui, vocês já sabem que não presta, não. Mais um enxagante bucal. Que tem até um restinho aqui. Gente, aqui é o menta Everest. Tá dizendo que é zero álcool, mas ele arde. É isso. É ótimo. Comprar de novo. Mais um Malbec Club. Meu marido ama esse cheiro. Ele compra de novo. Foi ele que acabou com esse. Gente, minha... Meu creme dental, gel dental, favorito da vida. Esse Close Up Fresh. Compraria de novo. Já comprei, tô usando. Daqui a pouco vai acabar de novo. Ele é maravilhoso. Limpa bem, refresca. Deixa o álito bom. Aí você ainda vem com enxagante bucal. Então fica incrível. Um... Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Creme da Nivea, gente. Esse aqui é um descarte. Não acabou. Ó, usei quase todo. Mas venceu, né? Eu já comprei ele com a validade mais curta. Então, gente, quando é creme assim, não vale... Até porque eu uso outros. Se eu usasse só um, provavelmente acabasse. Mas eu não conseguia acabar. Talvez eu não cumpra de novo. Eu quero, como eu falei pra vocês, cremes mais potentes. Mas ele é excelente pra atendimento. Quem atende maquiagem. Quando eu atendi, eu usava bastante. Pra quem gosta, assim, de hidratar rapidinho a pele antes da make, é ótimo. Mas, mesmo assim, eu tô investindo em coisas... Na idade tá chegando. Na idade, tá chegando. Precisa de coisa mais forte. Próximo, meu povo, herbíssimo, fresh, amo, muito cheiroso. Ixi, tá seco, ó. Acabou. Chega a cair uns negocinhos de tão seco que ele tá. E ele é ótimo. Aliás, todos os herbíssimos. O segredo do herbíssimo é você retirar bem no banho para reaplicar. Porque se você deixar, vai ficar o CC junto com o resto que tá aqui. Aí você vai com um CC dia após dia, dia após dia. E aí não vai funcionar. Tem que retirar muito bem no banho. Esse e qualquer outro desodorante de creme funciona se você retirar muito bem no banho. Aí pronto, fica perfeito. Próximo, gente, é esse Glamour. Eu amei. Foi indicação de uma menina que ela falou que era ótimo. Mas, realmente, é bom. Esse aqui não ardeu tanto minha xícola, não. Porque esses desodorantes da Boticário, Nina adora rasgar minha xícola, assim. Tipo, sabe? Arde demais. Mas esse aqui até que é bom. Próximo é um Body Splash de ameixa. Gente, eu amei esse daqui. Apesar de ser da linha ameixa, é o que menos fixa, tá? Perde até pro flor de ameixa. Enfim, ele fixa quase nada. Mas ele é maravilhoso pra usar, assim, em abundância no corpo inteiro. Depois você usa o perfume que você quiser, assim, mais pro docinho, mais frutado. Combina com vários, gente. Como vocês sabem, eu misturo hidratante com perfume, com Body Splash e sai misturando tudo. Esse daqui é um super coringa. Comprar ele de novo, sim. Quando der baixa, é nos Body Splash daí de dentro. Acabando a quantidade, eu vou comprar de novo. Porque, como eu falei, é coringa. É levinho. Então, depois do banho eu vou, bato, Body Splash, tchá, 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 tchá. Aí depois eu venho com hidratante, aí depois com perfume. Pronto, minha fita tá cheirosa da cabeça aos pés. Comprar ele de novo. Próximo é esse, 2 em 1 leite. É também um descarte. Ele é um 2 em 1. Gente, eu não gosto muito dessas propostas 2 em 1. Eu comprei pra atendimento também e eu só usava em cliente. Como eu parei de maquiar e eu tinha comprado há pouco tempo, ele parou mais ou menos aqui, ó. É bom pra esse tipo de limpeza rápida que você queira fazer. Não dá pra fazer um skincare com ele. Mas assim, na cliente, você precisar limpar, tonificar, uma coisa mais rápida, é bom. Mas assim, pra meu uso mesmo, eu não compraria porque eu gosto de uma coisa mais limpada mesmo, depois tonificar mesmo, sabe? Entendeu? É isso. Mas é um bom produto. Próximo é esse saborete íntimo da Fale Beauty. É ótimo e é baratinho. Aliás, tudo da Fale Beauty, até o momento, é barato. Eu comprei um kit desse na Shopee e esse daqui foi muito bom. Ele é extrato de cereja. Ele é bem fresh, assim, bem refrescante. Tem um cheiro suave e é muito bom. É um saborete íntimo que eu tenho que eu não uso, mas eu gosto. Eu sempre tô usando. Outro é esse Fresh. Ele é da Simple Delicade, da Avon. Gostei, mas ele não é fresh mesmo. Ele diz que é fresh, mas ele não é fresh. Eu gosto daqueles que dá um frescor de verdade, já viu? Porque dá aquela sensação de eu estou limpa de verdade. Esse aqui é fresquinho, assim. Mas você não se sente, eu sou a mais limpa do mundo, não. Então, não comprei esse, não. Eu gosto do Laranjinha. Então, é o meu favorito, Laranjinha. Gente, tá aqui. She Glam é um lápis de sobrancelha. Ele, gente, é um dupe perfeito. De um da Benefit. Da Benefit ou da Too Faced? Da Benefit. Gente, vem também com essa escovinha dele, só que é bem caro. E ele é bem fininho, você consegue desenhar. Ó, eu faço o seguinte, porque ele não vem tanto produto, mas assim, comigo rende muito, porque eu pego, ó, eu só contorno aqui embaixo, aí depois eu venho com a escovinha e faço assim, eu vou espalhando, pronto. Ele vai preenchido sozinho. Você acredita, criatura? Muito bom. Ele é esse daqui, ó. Tem vários na She Glam, mas esse é o meu favorito. E a cor Grey é uma cor universal. Dá em 99,9% das sobrancelhas. Isso porque eu comprei uma cacetada disso aqui, uma vez estava na promoção de 4 reais. Comprei um monte, saí distribuindo e todo mundo amou. Então, é ótimo. Próximo é esse aqui, ó, Clean Claire, né? Men Anticaspa. Gente, isso aqui é um cheiro maravilhoso, maçã verde com outros negócios aqui. Delícia, isso aqui é o puro fresco na sua cabeça. Muito bom, ele é 2 em 1, menor do que o Zooli. Eu comprei de novo e eu também compraria. Próximo é essa máscara aqui da Essence, a Big Lash Volume Booster. Ele é muito bom. Não acho que dá o volume tão forte assim, mas é bom, gente. Ele cumpre o que diz. Ele é a prova d'água, mas não é aquele a prova d'água chato de tirar, mas também não sai fácil. Você entende? Ele é a prova d'água na medida. E ele dá um volume também na medida. Pra quem gosta de extremo volume, não indico não. Mas se você gosta de um volume, gosta de um alongamento, ele proporciona os dois. Então, gostei bastante. Próximo é essa caneta delineadora do Boticário. Eu amei, só que ela não é a prova d'água. Então, assim, se você tem um olho que lacrimeja muito, não indico. Boticário faz uma caneta cara dessa, menina. Não bota negócio nem resistente. A água, a lágrima, não sei lá o quê. Fica difícil. Mas eu já comprei mais duas que estavam na promoção. Comprei ela de novo. Mas fica a dica, o Boticário bota negócio pra ser resistente aqui, porque é ótimo. A ponta é super fininha. É uma caneta que eu compraria de novo, vale a pena. E é isso. Próximo produto, gente, é esse daqui, ó. O V-Gel. Eu sempre fazia unha de gel em mim. Eu tenho uma cabinezinha. Eu comprei tudo no Mercado Livre e fazia direto. Inclusive, no meu casamento que eu fiz, esse aqui é o Pink. E é muito bom, gente. É baratinho e muito bom. É dessa marca aqui, fina. Gostei, gostava. Era ótimo. Funcionava. Gente, eu amo iMagic. Quem tá aqui no meu canal há muito tempo sabe que eu gosto muito dos produtos importados da Shopee. A iMagic é uma marca super boa. Esse rimo aqui é maravilhoso, mas ele acabou, gente. Ele secou. Então, acabou. Mas essa marca aqui é sensacional. Eu uso várias coisas deles e é incrível. Por muito tempo, a pastinha de sobrancelha deles foi a minha favorita. Próximo é esse daqui. Perfume Air Attitude. Era do meu marido. Pequenininho, da Jequitivo em 5ml. Muito bom. Muito fresquinho pro dia a dia. Ótimo. Esse daqui é o Descartes, gente. Que era um lip tint, assim, em forma de batom do Boticário. Nossa, esse é muito antigo. Mergulho em um mar de frutas. Da linha Intense. Então, como já venceu, e assim, eu não gostava muito, sabe? Então, eu acabei que não usei. E esse Portioli também é incrível, maravilhoso. Meu marido que usou. Só tem um tiquinho aqui, ó. Que restou. Mas tá acabado, né, gente? Já tem um trimpão, tá acabado. Próximo é esse Malbec. Tá acabando. É esse Malbec aqui, desodorante. Meu marido gostou também. Compraria de novo. E, por fim, um que tá tudo manchado. Que manchou os batom aqui. Tô nem tão vendo que batom foi esse que acabou. Aqui. Enfim. Mas é esse Cuide-se Bem Leite Mel. É um desodorante Rolom. Eu amei isso aqui. Aliás, o leite mel é um dos meus cheiros favoritos da Cuide-se Bem. Deveria ter Burry Splash. Deveria ter tudo. Mas a linha tá cada dia mais linguando. Mas esse desodorante eu usaria de novo. Eu compraria de novo. Porque ele é muito bom. Então é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Me perdoem pela minha dicção péssima. Que eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu preciso fazer uma fona urgentemente. Então é isso. Muito obrigada. Meu cabelo tá uop também. Tá tudo ruim hoje, né? Porque, assim, eu lavei, não sei o que. Tá desse jeito. Mas o que vale a intenção. Vocês viram os produtos que acabaram, né? Que a gente compra, mas a gente também usa. E eu prometo, assim. Não vou prometer, mas assim. Eu vou me esforçar pra trazer meus produtos acabados desse mês. Pra ficar tudo certo. Ok? Então é isso. Um beijo. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Tudo que você for fazer. Eu te espero no próximo vídeo, por favor, tá? Beijo. Tchau.